Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e pelo Twitter www.twitter.com.tvnbr e também pelo Facebook www.facebook.com.tvnbr. A internet traz a 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil novas possibilidades de interagir com o mundo. Antes da internet, como as pessoas com deficiência visual poderiam ler jornais, por exemplo? Fitas de áudio ou impressões em braile são recursos caros e contar com alguém que leia aumenta mais a dependência dessas pessoas. Hoje em dia, a maioria dos jornais publica seu conteúdo online, num formato que tem potencial para ser lido por leitores de tela, programas que leem o texto eletrônico em voz alta. Para essa acessibilidade ser possível, a incapacidade de ver, ouvir ou se deslocar ou a grande dificuldade de interpretar certos tipos de informação precisam ser levados em conta pelos criadores de conteúdo na internet. A expressão acessibilidade, presente em diversas áreas, tem também na informática um importante significado. Quais as ações do governo para a promoção dessa acessibilidade? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com as nossas convidadas, Fernanda Lobato, coordenadora geral de prestação de serviços por meios eletrônicos da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E também com a Liliane Vieira Moraes, que é analista em Ciência e Tecnologia do CNPq. Boa noite e muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Bem, antes da nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional realizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre acessibilidade na internet. Acompanhe. A acessibilidade deve ser uma preocupação central nas políticas de inclusão social e digital dos cidadãos. Ela é importante porque os locais, produtos, serviços ou informações devem estar efetivamente disponíveis ao maior número de pessoas. As capacidades físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais de cada um não devem impedir esse acesso, que é um direito de todos nós. Hoje no Brasil nós temos 14,5% da população brasileira com algum tipo de deficiência ou incapacidade. Então, assim, é um público muito grande. E se a gente considerar os familiares dessas pessoas, esse número vai multiplicar por três ou quatro vezes. O desafio é ainda maior na sociedade da informação, porque as páginas e portais públicos também precisam estar acessíveis a todos. Muitas pessoas fazem a página inacessível porque elas ainda não sabem como fazer uma página acessível. Algumas nem sabem que podem fazer uma página acessível. Para mudar essa realidade, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, a SLTI, elaborou um modelo de acessibilidade do governo eletrônico, EMAG. Esse é um conjunto de recomendações que devem ser consideradas para padronizar e facilitar o processo de acessibilidade dos sítios e portais do governo brasileiro. A construção de sítios acessíveis é uma exigência do Decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004. O EMAG torna o código acessível. Então, a pessoa utiliza os dispositivos que ela tem disponíveis, como uma pessoa com problemas de visão, às vezes ela usa um leitor de tela. E o código estando acessível, ela consegue ler esse código. Por exemplo, uma imagem, ela vai apresentar uma descrição, então a pessoa não precisa ter aquela imagem, ela vai ter a descrição do que a imagem representa para ela ter acesso àquela informação da imagem. Para divulgar o EMAG, a SLTI desenvolveu cursos que podem ser hospedados por órgãos do governo em seus ambientes de ensino à distância. A capacitação foi desenvolvida em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública. Esse curso vai ajudar todos os profissionais a desenvolverem os seus sites, seja nos estados, nos municípios ou em qualquer órgão do governo federal. O curso oferece aulas online com conteúdos adequados para poder desenvolver os sites, com material de apoio, documentos e exercícios aplicados. O governo federal também disponibilizou o avaliador e simulador de acessibilidade de sítios, ASIS. Uma parceria entre a SLTI e a OSCIP, Acessibilidade Brasil. O ASIS é uma ferramenta para simular e avaliar a acessibilidade de sítios na internet. Ele foi desenvolvido baseado na experiência internacional. Nós pegamos todas essas experiências juntos e fizemos um software livre, que é gratuito. Você pode baixar da internet, através do site do governo eletrônico e usar para fazer sites acessíveis, que essa era a ideia. São muitas as vantagens em ter um sítio acessível. Mais pessoas acessando suas informações ou serviços. Seu sítio ou portal estará adaptado a diferentes tipos de conexão, estará dentro dos princípios estabelecidos pela legislação federal sobre acessibilidade e mais acessos e adesão das comunidades simpatizantes. Acho que a pessoa com deficiência no nosso país, ela é sempre vista como uma pessoa incapaz, como uma pessoa menos válida. Mas o problema não está na pessoa com deficiência, na minha cegueira. O problema está nas barreiras que a sociedade nos impõe. Então, a acessibilidade é sinônimo de cidadania, de respeito e, sobretudo, de valorização da diferença. Esse é o nosso compromisso. Contribuir para a universalização do acesso aos serviços de governo eletrônico no país. Os padrões EMAG e a ferramenta ASIS estão disponíveis em www.governoeletrônico.gov.br Bem, a gente viu aí que a acessibilidade é uma realidade na internet hoje. Eu queria começar esse bate-papo com vocês hoje aqui, perguntando primeiro para a Liliane. Liliane, você tem uma deficiência visual e eu queria saber qual que é a experiência que você tem hoje de acesso a este mundo dos computadores. É fácil? É possível? Bem, a questão da acessibilidade, ela é uma questão realmente complexa. Porque nós temos toda uma legislação que trata da acessibilidade, temos normativas, enfim, temos uma série de dispositivos que garantem isso à pessoa com deficiência. Ou que, pelo menos, tem como objetivo essa garantia. Mas, infelizmente, a gente tem alguns problemas ainda a serem discutidos e eu acho muito interessante essa iniciativa da gente poder discutir essas questões. O meu trabalho é 100% informatizado. Nós temos, sim, algumas vantagens, porque vou começar do momento inicial da minha inserção no setor público, no Estado. Você trabalha no CNPq hoje, né, Liliane? É, hoje eu trabalho no CNPq desde dezembro do ano passado. Mas eu comecei em 2009 pelo Ministério da Justiça. E lá eu trabalhei com convênios, diretamente no SICONV, que é uma plataforma que depois a Fernanda pode até comentar, do Ministério do Planejamento. E foi comentado comigo, ainda no Ministério da Justiça, que era recente a entrada dos convênios nesse ambiente virtual. Que os convênios antes eram feitos pelo papel. Então, desse ponto de vista, a gente teve um grande progresso. E o meu trabalho foi perfeitamente possível, inclusive porque o sistema sempre foi bastante amigável ao leitor de tela. Sempre foi bastante acessível. Então, você teve bastante facilidade nesse sentido? Tive. Nesse início, eu tive bastante facilidade. Mas eu queria saber de você, assim, em casa, por exemplo, você quer abrir o computador, quer ler o seu e-mail. Como é? Em geral, os e-mails são abertos, pelo menos por mim, por um programa gratuito da UFRJ, chamado DOSVOX, que é um ambiente bem mais simples, é um ambiente auto-explicativo, é um ambiente que facilita a vida da pessoa com deficiência. Porque, enfim, ele tem todo um trabalho de pesquisa, tem toda uma sistemática para simplificar para nós, que somos pessoas com deficiência visual. Então, os e-mails, em geral, eu abro por esse software, tanto em casa como no trabalho. Eu nunca abri e-mail nas instituições pelos leitores de tela importados, ou até mesmo pelo leitor de tela nacional. Porque a gente tem uns leitores de tela que trabalham com o sistema do Windows, sistema normal, e temos esse leitor que trabalha em área específica, em ambiente bem específico. Então, esse leitor tem facilitado muito o meu trabalho, tem facilitado a abertura de e-mails, a edição de texto por ele é bem mais simples. Mas, em geral, nos órgãos, a gente tem encontrado alguns problemas com o POP3, que é uma, digamos assim, é uma área de abertura de e-mails. Nós temos que pleitear, muitas vezes, a abertura de concessão, porque você sabe que existem muitas regras de proteção, de segurança da informação. Isso dentro do seu trabalho, né? Dentro do órgão público. Dentro dos órgãos, porque eu comecei pelo Ministério da Justiça, passei pela Defensoria Pública da União e hoje estou no CNPq. Em todos esses órgãos, nós tivemos que, digamos assim, convencer os gestores de que deveria haver certas concessões de abertura de segurança, enfim, certas particularidades. Eu vou aproveitar o que você está dizendo, vou até perguntar para a Fernanda. Fernanda, houve um grande desafio aí para que esses softwares pudessem ser disponibilizados, por exemplo, nos órgãos públicos. Como é que foi essa abertura, por exemplo, do Ministério do Planejamento em disponibilizar esse tipo de software para que as pessoas com deficiência pudessem trabalhar? Os leitores de tela que, por exemplo, a Liliane usa, eles são, tem dois tipos, tem os livres e tem os pagos. Tanto os livres quanto os pagos tem para Windows e também tem para sistemas abertos como Linux. O conhecimento que a gente tem é da Liliane, é do pessoal da Caixa, do pessoal do Banco do Brasil. A maioria não tem problemas de fato com esses softwares, mas realmente tem aquela barreira de segurança que acontece em alguns, que muda de órgão para órgão, regras de segurança que às vezes elas se chocam com esses sistemas, pois eles usam outras formas, outras portas de acessar os sites, outras formas de ler os sites. Mas sempre houve uma preocupação, por exemplo, do governo de tentar atender essas pessoas que estavam ali entrando e precisavam trabalhar. Na medida do possível, se tenta adaptar ao que se tem. Só que ainda nós temos uma grande parte de sites de governo e de sistemas de governo que não são acessíveis. Nós temos uma pesquisa do CGIBR, que nós fizemos em parceria com ele, Censo na Web. A segunda edição, os dados preliminares saíram há duas semanas, então, infelizmente, como é dado preliminário, eu prefiro não falar. A gente teve uma pequena melhora, mas a realidade que ainda é muito... O ruim, nós temos 95% dos sites de governo, das páginas de governo, das aplicações de governo são inacessíveis. Então, a maioria delas apresenta algum tipo de dificuldade, ou um grau leve, ou um grau severo, para essas pessoas acessarem os sites. Não só essas pessoas, mas idosos, ou alguém que tenha tido algum problema. A gente brinca muito com um colega nosso que se quebrou no futebol, ficou com o braço quebrado. Realmente, alguns sites, trabalhar com uma mão só se torna quase uma tarefa bem difícil. Então, pelo que a Fernanda está dizendo, há ainda um grande desafio pela frente. Se tem isso dentro do governo, por exemplo, imagino fora, com muitas empresas que vocês precisam ali pesquisar uma coisa na internet, muitas vezes não tem como buscar esse acesso, não tem como acessar, não tem como ter essa informação. É importante para vocês, Liliane? É uma forma de também interagir com o mundo, de poder também fazer parte desse mundo, ter voz dentro desse mundo virtual? É, como eu coloquei para você, eu acho que a tecnologia veio nos favorecer imensamente. De dez anos para cá, a gente começou a fazer coisas que nem sonhava. Enfim, como foi colocado no início, ler jornal, revistas, enfim, é um mundo. O problema é a forma com que isso é posto hoje, porque hoje nós temos alguns recursos, como a Fernanda colocou, bastante inacessíveis. Eu citei a questão dos e-mails, porque a maioria deles tem aqueles iconezinhos, né, chamados play, que você tem que clicar com o mouse para acessar algum vídeo, até mesmo para enviar mensagem. daí porque a minha escolha, no caso dos e-mails, pelo sistema dos vox, porque ele é um ambiente bem específico e acaba nos, digamos assim, livrando um pouco dessa barreira. Mas em termos de site, de plataformas, a gente tem encontrado muita dificuldade ainda em relação a isso, a essa forma de construção desses ambientes. É um desafio de agora para frente também, né, Fernanda? É um desafio desde 2004, quando o governo eletrônico começou a trabalhar com a questão de acessibilidade. Eu tenho aqui uma participação da Márcia Moreira, lá do Rio de Janeiro. Ela quer saber se os sites públicos são obrigados a ter ferramentas de acessibilidade. É obrigado, Fernanda? São obrigados a serem acessíveis. O que quer dizer? Tem duas, tem a forma com que as pessoas com deficiência acessam. E o que o site faz? Ele se prepara para ser lido por essas ferramentas. Então, no caso, por exemplo, do Dosvox, que é um leitor de tela, o que são leitores de tela? Eles não leem a tela, eles leem o código que está atrás da tela. A codificação que foi feita a tela. Então, essa codificação, ela tem que ser feita de forma acessível. E é aí que entra o EMAG, aí que entra a padronização WCAG, que é o padrão mundial que a gente está de acordo com ele. Tem outros pontos também. Tem alguns sistemas, alguns aplicativos que podem ser colocados. Por exemplo, o sistema de Libras. Só que os sistemas de Libras, hoje, como passou no acesso à web, inclusive, que eu assisti hoje, eles ainda são muito rudimentares na questão de Libras. É um ponto, realmente, que a gente está acompanhando, queria que fosse melhorado. Só que, por exemplo, a secretaria, ela não se envolve com o desenvolvimento desse ferramental. Por que a gente não se envolve, por exemplo, com a criação de um leitor de telas melhor? Ou... Porque a gente fez uma avaliação do mercado, inclusive, essa pesquisa está publicada no nosso site, e a gente descobriu que os leitores de tela do mercado já estão acessíveis, já são... já atendem a grande parte das recomendações necessárias. Então, o que uma secretaria de governo ia se enfiar numa seara e sempre que tu cria um software, tu vai ter que cuidar dele o resto da vida? Então, o melhor é dar apoio a essas iniciativas, dar apoio a esses softwares. Cenas do Brasil, que hoje fala sobre acessibilidade na internet. Estão aqui comigo, Fernanda Lobato, coordenadora geral de prestação de serviços por meios eletrônicos da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E Liliane Vieira Moraes, analista em ciência e tecnologia pelo CNPq. Eu queria voltar à nossa conversa, ao nosso debate com a Fernanda. A Maria do Rio de Janeiro perguntou se há alguma obrigatoriedade de que os sites do governo sejam acessíveis. Há essa obrigatoriedade, Fernanda? Existe essa obrigatoriedade pelo... aquele decreto... Ah, eu sabia que eu ia esquecer. É o decreto de dezembro de 2004, o 5296. Obrigada. Eu sou péssima para números. Tenho obrigatoriedade porque a gente é signatário da Convenção da Pessoa com Deficiência desde 2009, certo? 2007. 2009 o Brasil ratificou, né? 2009 o Brasil ratificou. E desde 2007 o IMAG é obrigatório a todos os órgãos pertencentes ao SISP, que é o Sistema Integrado de Tecnologia de Informação do Governo Federal. Então, ele é obrigatório, assim, no âmbito do Governo Federal. Só que não existe mecanismos de fiscalização e sanção depois. Então, aí, realmente, a acessibilidade acaba entrando numa fila de prioridades. Você, Liliane, que é deficiente visual, por exemplo, tem... você trabalhando no CNPq, tem a... precisa verificar um site, por exemplo, no Ministério da Educação, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você tem acesso às informações de forma acessível para você, para a sua deficiência? Olha, em âmbito geral, os sites, eles têm um nível de acessibilidade. Eu não vou dizer que eles são plenamente inacessíveis. Eles têm um nível razoável de acessibilidade. O problema é que, em detalhes, eles vêm falhando. A gente tem muito, como eu coloquei no início, aqueles íconezinhos play para você ver um vídeo. A gente tem muito recurso que precisa clicar com o mouse em determinadas figurinhas, determinados ícones. E isso acaba sendo um entrave, acaba sendo uma barreira. Porque a informação existe. Se a gente conseguisse, pelo menos, clicar nesses links, nós conseguiríamos baixar planilhas, conseguiríamos baixar dados. O problema é que, muitas vezes, você não consegue nem clicar no link. Você não consegue nem entrar na área em que consta aquela informação. E aí, a gente tem um sério problema, porque a gente vai, por exemplo, citando o exemplo do Dosvox. Muitas vezes, a gente vai com o tab, vai vendo nomes, nomes de determinados, digamos assim, links ali dentro da página. Mas, na hora que você dá o enter nele, porque a gente utiliza muito atalho, muito atalho mesmo. Praticamente, a gente não utiliza o mouse. Na hora que você dá o enter, você não consegue visualizar o conteúdo. Por quê? Porque, na realidade, não é aquela área que vai acessar o conteúdo. Mas, sim, um play. Um play que você tem para acessar determinado vídeo. É, tem que baixar, né, para acessar o vídeo. Claro que existem casos que, dando um enter no nome, no assunto, vamos supor, você entra no Ministério do Planejamento e quer entrar na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Muitas vezes, você tem ali como clicar no nome dessa secretaria, com enter, como dar o enter, e acessar o conteúdo. Mas, muitas vezes, também, em outros casos, você não tem. Por mais que você dê enter, milhões de vezes, você não acessa, justamente por isso. Porque, no caso de vídeo, era um play. No caso de determinados conteúdos, era um iconezinho, que, às vezes, é só uma pequena listrinha, assim, um pequeno risquinho que você teria que ir com o mouse e clicar. Aí, você não consegue, esse é só o conteúdo. São coisas que, para nós, são muito simples, mas que há todo um, é preciso toda uma acessibilidade para que vocês possam acessar esse tipo de conteúdo, né, Liliane? É, agora mesmo, está sendo organizada uma reunião com a ANAC, para discutir a questão da venda de passagens. Porque, se você for ver os sites de companhias aéreas, tem muito isso que eu acabei de citar. Tem muita barrinha, muito iconezinho, muita figurinha mesmo, minúscula, que você tem que ir com o mouse e clicar. Muitas vezes, você, nesses casos, até mais extremos, você nem consegue ler o nome do conteúdo para tentar dar o enter e acessar. Ou seja, não compra passagem nunca. Nunca. Não compra passagem. Para a gente, é difícil. É, para nós, comprar, realmente, já é complicado. Então, a gente vai colocar em discussão, a Organização dos Cegos do Brasil já está se organizando para isso. Eu faço parte da lista eletrônica dessa organização. E já está sendo organizado um grande debate a esse respeito, porque está sendo discutido, primeiramente, a questão dos lugares, nos aviões. Enfim, toda a questão da acessibilidade física. Mas a questão da acessibilidade digital, que é o nosso tema de hoje, isso é deixado meio de lado. Então, a gente nem compra passagem. Se alguém quiser comprar para nós, a gente vai discutir lugares. Se não, a gente vai viajar de outra forma, de ônibus, sei lá de quê, mas nem compra passagem. Pois é, Fernanda. Eu tenho até uma pergunta do Jorge Ramos, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Quer saber se o governo tem algum projeto para incentivar a iniciativa privada a adotar ferramentas de acessibilidade? Existe a... A FINEP agora abriu uma linha de pesquisa com empresas na área da acessibilidade digital. Tem essa, tem várias outras que estão dentro do PNDH3, que agora eu não conseguiria elencar todas. Sim, existe. A SEDAFNEP abriu recentemente, agora se vocês entrarem no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, inclusive tem uma listagem lá de produtos acessíveis já disponíveis, da parte da SLTI, do governo eletrônico. Nós temos todo esse arcabouço do EMAG, que é o sistema de EAD, que são as cartilhas, os cursos em EAD, o ASIS, que é um software público, eles estão disponíveis para serem utilizados pela iniciativa privada também. Não há uma restrição, ó, só o governo pode utilizar. Não, qualquer pessoa interessada em tornar seu site acessível, seja ela uma empresa, seja ela um dono, um blogueiro, pode chegar, baixar o EMAG, ler, fazer o curso, baixar o ASIS, que agora está na versão 2 dele, lá no site do software público, e utilizar. Só para as pessoas entenderem, Fernanda, o que é o EMAG? O EMAG é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Então, ele é, basicamente, ele é um conjunto de recomendações, são 45 recomendações, se eu não me engano, divididos em áreas de implementação no site. Ou seja, tem a área de código, tem a área de conteúdo para jornalistas, conteudistas, porque não é só acessibilidade para pessoas sérias. Tu tem pessoas com baixa escolaridade, tu tem pessoas, tu tem os surdos, que tem toda uma gama de pessoas que necessitam que a informação seja mais fácil de ser escrita. Tem uma parte para vídeos, descrição. Então, tem uma área para desenho, para design, então, os designers podem saber como criar um site bonito e acessível. Aproveito para dizer que a maioria dos sites acessíveis que eu conheço são lindos. Site feio, geralmente inacessível. Tu entra no site, abre o código, está aquela bagunça, ninguém entra de jeito nenhum. Além de feio, está inacessível. Então, assim, gente, nada a ver, ah, vou fazer o site acessível e ele vai ficar feio. Não, gente, dá para fazer site bonito e acessível. É possível, né? É possível. E é legal, é que quando tu coloca a acessibilidade, tu incorpora a qualidade no teu site. Tu melhora ele no ranking de busca do Google, por exemplo. Ah, é? Tem vários cases nacionais e internacionais. Os nacionais a gente está elencando, teve uma premiação agora em junho no Todos na Web, que a gente trabalhou com a W3C, só que eu estou fugindo do assunto. Eu posso... Não, não, eu só queria saber se o EMAG, ele pode ser disponibilizado, por exemplo, para as empresas privadas, para as pessoas que querem tornar o seu site, por exemplo, acessível. Sim, ele está disponível no site, no governoeletrônico.gov.br. Nós temos um Twitter, inclusive o Egov.br, ou seja, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar questionamento para lá, a gente responde. A Kátia, que é a nossa webmaster, ela é super gente boa, responde todo mundo com a maior presteza, mais rápido que ela puder. E assim, além do EMAG, que é essa cartilha, que é um modelo com as recomendações, que está alinhado com os padrões internacionais, é muito importante dizer, a gente tem uma parceria com o W3C, com o Escritório Brasileiro. Tem ainda todo um arcabouço que a gente montou em torno dele, tem tutoriais, tem esse sistema DAD que está em Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa pode pedir. A gente dá esse curso, já demos esse curso para telecentros, já demos esse curso para empresas privadas. Então, tem até uma pergunta do André Luiz, aqui do Rio de Janeiro, ele quer saber se a implementação da acessibilidade é difícil e é cara. Assim, eu comecei no EMAG em 2005, quando ele foi colocado em consulta pública, eu trabalhava na prefeitura de Porto Alegre. E eu não tinha a mínima ideia de como era, o que era a acessibilidade, até usar o Dosvox com o site da prefeitura. O site era lindo. Aí eu olhei assim, botei para ouvir o Dosvox, cara, era uma cacofonia. Era horrível de ouvir aquele site. Cheguei lá no trabalho assim, gente, a gente tem que dar um jeito. E aí eu entrei em contato com o pessoal aqui no governo federal, que casualmente deu tudo, encaixou direitinho, estavam lançando o EMAG. Eu devorei o EMAG e aprendi sozinha para implementar a acessibilidade. Ou seja, dá para aprender sozinho? Dá. Tem toneladas de sites por aí. Tem o site do MAC, por exemplo, que é o Bengala Legal, que ele nos ajudou muito no EMAG, na versão 3 do EMAG, que foi lançado ano passado. Então, assim, tem toneladas e toneladas de material, tem toneladas e toneladas de recursos na internet, não só no governo federal, na área privada também, que o pessoal disponibiliza. A gente tenta listar alguma coisa lá dentro do site, mas é muita coisa mesmo. Então, assim, aprendizado não é difícil. Tem curso, tem empresas que dão. É só tu ter a mente aberta. Tu tem que aprender que aquela coisa que tu aprendeu de usar um layout em tabela não vai funcionar mais. Não funciona mais. Então, custo, com relação ao custo. Eu arrisco a dizer, assim, que o primeiro trabalho, não vou mentir, o primeiro trabalho tu vai ter talvez uns 10% em cima. O primeiro, que é o custo do trabalho, que é o custo do aprendizado, que é o custo de tu inserir a qualidade. Se tu tá fazendo um site do zero, já começando com a acessibilidade, já pensando nisso, o custo é o mesmo. Agora, se tu tá com um site velho, que ainda tá funcionando com tabelas, que ainda tá funcionando com frames, que tá cheio de imagem de GIF e de espaço alinhada, quem é programador sabe do que eu tô falando, é o equivalente a tu derrubar a casa e começar, eu aconselho a derrubar toda a casa e começar do zero. Que é como tu levantar um edifício com as portas estreitas, cheio de escada e depois olhar assim, ah, agora a gente vai ter que pôr as rampas. Então, com certeza vai ter um custo em cima disso. Mas é o custo de tu ter pensado na acessibilidade desde o início. Então, Liliane, eu queria até saber de você, com relação a essa questão da possibilidade, de ter várias possibilidades de sites acessíveis para quem tem algum tipo de deficiência. Como é que você vê o caminho para que isso chegue a todos os sites? Estamos caminhando a passos de formiguinha ou estamos dando passos largos? É, como eu já coloquei, a Fernanda colocou, normativas nós temos, orientações nós temos, temos possibilidade de cursos. Agora, eu acho que é uma questão de aproximação. A aproximação dos órgãos com quem pode ajudá-los, no caso, Ministério do Planejamento. É uma questão de mentalidade, porque muitas vezes até foi publicado um texto chamado Os Sete Mitos da Acessibilidade, enfim, que coloca justamente isso, que a ideia, a mentalidade que existe é que um site acessível vai ser feio ou vai dar muito trabalho, enfim, uma série de dificuldades vão surgir e praticamente nenhum benefício. Quando, na verdade, esse texto vem colocando que não, vem dizendo que é possível, sim, você fazer um site acessível e ao mesmo tempo belo, é ao mesmo tempo dinâmico, porque existem hoje recursos de apontadores, existe uma série de possibilidades que eu acho que a gente vai precisar muito desse diálogo. A equipe que está qualificada para isso, que sistematizou uma série de normativas, uma série de orientações e os órgãos em geral, do governo federal, a iniciativa privada. E, além disso tudo, uma aproximação maior com a pessoa com deficiência, porque não adianta você pegar toda a normativa, fazer o site, enfim, seguir tudo à risca e não validar. Validar com o teste da pessoa com deficiência. E aí eu não falo só de pessoa com deficiência visual. O desenho universal é a filosofia que alicerça toda a questão da acessibilidade. O desenho universal pressupõe que a acessibilidade seja para todos, independentemente de deficiência, de idade. E a própria legislação vem colocando que tudo isso que vai ser concedido, que vai ser implementado, é para o pessoal com deficiência e com mobilidade reduzida, e com movimentos reduzidos. Exatamente, não é só um deficiente visual, né, Liliane? É, o desenho universal é realmente o que alicerça tudo isso, que inicia toda essa discussão da acessibilidade. E eu acho que falta o Estado dar as mãos a si mesmo, porque o órgão que planeja tudo isso precisa estar mais próximo dos outros órgãos federais, como eu coloquei, da própria iniciativa privada, dos estados e municípios. E cabe a esses órgãos também procurarem, cabe a eles se conscientizarem de que eles precisam atender um pressuposto que é universal, um pressuposto que é para toda uma sociedade, que não é só para um segmento de pessoas cegas ou com baixa visão, ou deficiente auditivo, que tenha problema com libras, mas é para todos, porque o acesso à informação é geral. Cenas do Brasil, que hoje fala sobre acessibilidade na internet. Estão aqui comigo, Fernanda Lobato, coordenadora geral de prestação de serviços por meios eletrônicos da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E Liliane Vieira Moraes, analista em Ciência e Tecnologia do CNPq. Bem, a gente tem muitas participações. Eu queria perguntar primeiro, fazer a pergunta do Kleber Barrufi, de Osório, no Rio Grande do Sul. Ele diz que ele é deficiente visual, estuda em uma escola onde é oferecido acesso à internet, mas com a ajuda dos próprios professores, que se sensibilizam com as condições dos alunos. Quais as ferramentas que o governo pode implementar nas escolas para ajudar os alunos a terem acesso à internet, Fernanda? Bom, o MEC oferece bastante apoio nessa área, inclusive a parceria que a gente tem agora com a CETEC, com a RENAP, em Bento Gonçalves, acho que fica perto, não, não fica perto do Osório, não. Eu sou do Sul também. Eles trabalham bastante com essa parte de acessibilidade. Tem o MEC DAISY, que é o formato DAISY, que é um formato de livro eletrônico, que o MEC vem adotando para implementar, para que as crianças em idade escolar, os jovens em idade escolar, consigam ter acesso aos seus livros didáticos. Ele poderia começar instalando um leitor de tela, eu não sei que sistema operacional eles usam, tem dois sistemas, tem dois leitores de tela bem bons, livres, que muitas vezes o preço de um leitor pago é caro no Brasil, mas esses leitores de código aberto, eles estão bem aproximados, e às vezes até melhores em alguns pontos que os pagos. Para o Windows tem o NVDA, e para o sistema Linux tem o ORCA. Tem também o DOSVOX, que a Liliane fala bastante, que é um sistema, como ele diz, é DOSVOX, ele é uma camada DOS, ou seja, ele trabalha com o sistema Windows, que para quem está começando a trabalhar com internet, com computador, ele tem sido bastante utilizado por essas pessoas. Ele é um sistema completamente brasileiro, desenvolvido pela UFRJ, vai ter inclusive um encontro de usuários de DOSVOX, agora 7 e 8 de setembro, lá no Rio de Janeiro. E assim, a pergunta é muito curtinha. Há possibilidades, né? Há possibilidades, assim, se tu quiser, tu entra em contato, tem o e-mail nosso, govbr, arroba planejamento.gov.br, dá a tua situação direitinho, e na medida do possível, a gente vai tentar encaminhar, assim, geral, o que pode ser feito. Fernanda, só repete para mim de novo o e-mail, por favor. govbr, ou seja, govbr, arroba planejamento.gov.br. Ótimo. Liliane, eu acho que você pode responder essa pergunta. É o Twitter do arroba Ulisses Prachedes, ele disse que no caso dos portais de empresas privadas, como serviço de plano de saúde, ele quer saber se há alguma dificuldade de acessibilidade, ele quer saber no geral, das empresas privadas, há dificuldade de acessibilidade? É, no geral, é aquela situação que eu coloquei anteriormente, né? A gente tem esses probleminhas com ícones, que você tem os ícones para mouse, você tem, pelo menos, agora eu vou ser um pouco reducionista, mas em se tratando da pessoa com deficiência visual, você tem esses ícones que têm que ser clicados com o mouse para poder abrir uma determinada área. Ou seja, ele não é acessível, né? Ele não te dá a possibilidade de leitura, de ouvir a voz, não tem. Na verdade, ele é parcialmente acessível, porque você, a parte geral, você ouve. Você ouve os títulos, você ouve o site, você sabe onde você está. Mas ele não é plenamente acessível, porque o conteúdo que vai ser utilizado, muitas vezes, tem como barreira esses ícones. Fernanda, você ia comentar? É que muitas vezes, uma boa maneira de tu tirar uma temperatura, se o site é acessível, e é como a gente começa a testar os sites lá no departamento, é navegar com ele por teclado. Esquece o mouse, deixa o mouse de lado, tira o mouse, leva o mouse para outra sala, senta no computador e tenta navegar no teu site só usando teclado. Assim a gente sabe se é acessível ou não. Tem uma temperatura. Tem alguma ideia do que... Assim, tu consegue tirar mais ou menos o que está acontecendo com o teu site. Consegue descobrir menu que não está sendo lido. A outra forma depois é, desliga todas as imagens. Tira tudo que é imagem. Aí tu vai começar a ver as informações que se perderam. Porque a imagem, ela tem que ter um identificador, um texto alternativo dentro dela. Tem código ali, alt, um atributo. Eu não vou me adentrar na parte técnica. Mas tu tem formas de dar um texto alternativo a essa imagem. Muita coisa em JavaScript também. O pessoal coloca o JavaScript funcionando só para mouse. Tu tem que colocar esse comportamento redundante também para teclado. Então, no início fica mais fácil de tu testar isso. Tem muita gente que cria botões de formulário. Formulário é um horror. É um dos erros que a gente vê assim. É, falta de texto. É um dos que mais tem. Informação que não é acessível via teclado. E formulário. O pessoal fica com... Aí eu quero deixar o formulário bonitinho. Aí põe o formulário numa tabela. E aí fica impossível tu associar o nome. O nome está ali do lado. O que é? Ah, o meu nome. Escrever o nome ali do lado. Fica impossível para algumas pessoas com deficiência acessária. Agora, Fernando. Francisco Oliveira, do Gama, aqui do Distrito Federal, quer saber como está a situação do Brasil em relação aos outros países no que diz respeito à acessibilidade na internet. Nós não temos números... Assim, não existe uma pesquisa sobre acessibilidade digital entre países. A que o Brasil fez, por exemplo, foi pioneira aqui na América Latina. Então, a gente tem 95 de sites governamentais. Sites privados, a situação é bem pior pelos dados preliminares. Mas nós temos algumas pesquisas pontuais, por exemplo, na Europa. Na Europa, por exemplo, o governo federal, o governo de Portugal, tem 80% dos sites acessíveis. Então, com algum grau de acessibilidade, bom ou ruim. Isso foi uma pesquisa de uns dois anos atrás. A Austrália, Irlanda, Estados Unidos, todos eles têm legislações bem mais antigas que a brasileira e bem mais já sólidas, solidificadas ali no trabalho, na gestão de sites web. Tem a sessão 508 nos Estados Unidos, a Austrália tem também algumas iniciativas. Então, assim, a gente está... Não estamos na melhor... Eu arriscaria de dizer que a gente não está entre os primeiros, mas também não está entre os últimos. Nós temos feito, nos países de língua portuguesa, no âmbito da CPLP, comissão dos países de língua portuguesa na área de governo eletrônico, a gente tem passado o modelo do EMAG para os outros países, por exemplo. Então, quer dizer, tem... O Brasil já está trabalhando também com essa parte de repassar conhecimento. Teve uma iniciativa, não sei se deu certo, de passar também para áreas do Mercosul, o ASIS. Mas há uma possibilidade aí de compartilhar esse conhecimento. É uma possibilidade de compartilhar o conhecimento. Bem, a Sandra Lira, aqui de Brasília, ela pergunta por que o governo não cria locais específicos com internet acessível. Ela acha que isso ajudaria, inclusive, a população que não tem acesso ao computador ou à rede mundial de computadores. Nós começamos um trabalho... A gente já começou, já terminou, já começou e já terminou novamente essa área com telecentros acessíveis. A Fundação Banco do Brasil, inclusive, fez uma cartilha de como tornar um telecentro ou uma... Ou qualquer lan house acessível. Sabe, tu não precisa ter um ponto de acessibilidade. Tu precisa ensinar e dar instrumentos a telecentros, a lan house, como torná-las acessíveis. Nós começamos esse trabalho algumas vezes e, infelizmente, esse trabalho é interrompido por N fatores. Um que é muito difícil tu manter e reter esse conhecimento dentro dessas áreas de telecentro. O monitor vai embora e leva o conhecimento com ele. É isso que eu queria saber. Liliane, além da deficiência de muitos brasileiros, tem também a renda que não compete, não dá para comprar um computador, não dá para comprar um software, por exemplo, para que o computador seja acessível. Isso também é um desafio grande? É, eu acho que isso é uma série mais ampla, é uma questão social, mas eu acho que existem alternativas. Por exemplo, quando eu morava em Belém do Pará, havia lá uma determinada loja que trabalhava com política pública. Ou seja, ela conseguia um certo subsídio estadual e doava computadores para a pessoa com deficiência. Ou seja, aquela pessoa que não tivesse condições poderia ir nessa determinada loja e pleitear um computador. Eu mesma fui beneficiada por essa política. Então, acho que são alternativas que podem ser colocadas e implementadas para que o acesso seja, de fato, universal. Agora, a questão da acessibilidade, do ponto de vista do conteúdo, entra nessas questões que nós já discutimos. A forma de construção dos sites, das plataformas. Outro problema muito sério que a gente encontra são os teclados virtuais. Aqui mesmo no DF a gente tem muito isso. Eu quero até chamar aqui a atenção do governo do DF para a questão do Nota Legal, por exemplo. Porque a gente precisa de áreas editáveis. A gente edita o login, mas como a senha é um teclado virtual, a gente não tem como fazer isso. Ou seja, você tem que passar os seus dados para terceiros, correndo o risco de ser posto um número de IPTU ou IPVA de outra pessoa. Porque, na verdade, é um risco, por mais que a gente escolha as pessoas que vão nos ajudar, mas é um risco iminente. Porque não tem acesso, não tem como digitar essa senha. Você tem que ir com o mouse, pegando as letrinhas até formar a senha. Então, a gente tem que repensar tudo isso. Quando eu digo a gente, é sociedade. É governo, é iniciativa privada, é prefeitura, é Estado, enfim, é sociedade como um todo. Nos bancos também há esse problema para acessar uma conta bancária na internet, por exemplo, Liliane? Olha, na verdade, eu nunca tentei. As minhas operações com bancos geralmente são em boca do caixa. Eu não sei te dizer, mas o que eu sei é que existe dificuldade nos caixas eletrônicos com aquelas letrinhas. Porque você sabe que hoje as senhas, ou melhor, as contas, são acessadas também pelas letras, não só pela senha. Exatamente. Então, segundo relatos que eu já tive de colegas, existem dificuldades com isso. Mas eu nunca tentei fazer esse tipo de operação em caixa eletrônico. Agora, com relação às ferramentas que o governo proporciona para que as pessoas possam colocar, possam ter o seu site mais acessível, isso está disponível para todos? Inclusive, tem até uma campanha do próprio planejamento com relação a isso, para incentivar as pessoas a tornarem seus sites na internet mais acessíveis, não é isso? Tem. A gente começou, ano passado, foi feito um autodiagnóstico do governo federal no SISP, e se descobriu, quer dizer, a gente já sabia, mas aí se tornou oficial, que faltava muito a divulgação dos padrões e a capacitação do servidor. Então, a gente começou a trabalhar. Tem um... Acho que tu está... Tem um folder aqui na minha mão, às vezes navegar na internet pode ser confuso assim. É a campanha do Ministério do Planejamento, né? Tem um spot de TV, já saiu em algumas revistas, a gente já enviou para algumas escolas, já enviamos para vários órgãos. Quem quiser o material, quem quiser cartilha, quem quiser CD, não muito, por favor, que a capacidade também não é ilimitada, mas entre em contato com a gente que, assim, ó, todo o material que a gente tem, todo o material que a gente produz está disponível no site. Então, vamos divulgar de novo o site? Governoeletrônico.gov.br www.governoeletrônico.gov.br Sim. E, novamente, o e-mail, o e-mail do governo. govbr.planejamento.gov.br Eu ainda tenho mais duas perguntas aqui, eu vou pedir para que vocês respondam rapidamente, porque o nosso tempo está acabando. O Kleber Barrufi, de novo, de Osório, do Rio Grande do Sul, ele já fez uma pergunta, mas ele quer complementar, ele quer saber o que o MEC, o Ministério do Planejamento, tem de concreto para a acessibilidade da internet nas escolas. Você conhece algum projeto concreto com relação a isso? O MECDASY. Assim, ter acessibilidade nas escolas, que eu conheço, tá, gente, eu posso estar... Governo federal, quando eu cheguei aqui, eu vinha do governo municipal, era, assim, é uma... É enorme, é gigantesco, então, assim, ó, qualquer coisa que uma pessoa... Eu sou um coordenador geral, um ministro, falar, tá passível de estar faltando alguma coisa, tá? Então, assim, o que eu conheço de... O que eu conheço de... Sério, assim, certo, do MEC, é o MECDASY, que eles têm investido bastante. Deve ter outras iniciativas, porque a gente trabalhava bastante. Via CETECMEC tem o pessoal da RENAP, então, se vocês entrarem em... Agora, esqueci o nome do site. Mas procurem RENAP, acessibilidade virtual no Google, e vai vir um site com padrões, cartilhas, isso também faz parte da rede do MEC. Agora, o Gustavo Gonçalves, do Rio de Janeiro, ele diz que, além de traduzir informações por meio de ferramentas como audiodescritores ou letras maiores, sem sites, o governo pretende criar espaços digitais de comunicação entre deficientes, espaços para que eles possam não só receber informação, mas emitir também informação? Tem alguma coisa nesse sentido? Você conhece, Liliane? Eu não conheço oficialmente. O que eu sei é que as instituições estão demandando mais. Inclusive, esse mês, houve uma audiência da Organização Nacional dos Cegos do Brasil com o Ministério Público para tratar a questão dos concursos. O MEC esteve, o SESP. Enfim, as instituições representativas vêm procurando o governo. Mas eu não sei informar se oficialmente existem esses veículos, esses canais de comunicação. Bem, o nosso tempo está acabando. Eu vou dar um minuto para vocês, para as considerações finais, para que vocês possam colocar aquilo que vocês gostariam de falar e que ainda não foi falado. E eu começo pela Liliane. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque eu acho que a questão da acessibilidade não se reduz à acessibilidade física, arquitetônica. A questão da acessibilidade virtual ainda é colocada meio que a segundo, terceiro plano. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente abrir esse debate. Abrir, que eu digo, colocar em âmbito maior, em âmbito da sociedade. Porque entre o governo, entre as instituições representativas com o governo, isso já vem iniciado, já vem sendo iniciado. Mas essa oportunidade é importante para que a sociedade tome conhecimento dos entraves, das barreiras que nós temos. E dialogue conosco, enquanto Estado, também sou servidora pública, mas enquanto pessoa com deficiência também, para que a gente venha juntos alcançar alternativas. Porque a situação hoje é precária, a situação é muito difícil. A gente não consegue fazer coisas básicas, como comprar passagem, enfim, vários outros exemplos. Eu poderia passar a noite toda aqui colocando para vocês, mas eu acho que a oportunidade basicamente é essa. É de abrir o debate, de implementar essa discussão em outros espaços, em outros canais de TV e ampliar cada vez mais o leque de possibilidades. Então, eu só tenho a agradecer e me coloco à disposição para qualquer outra discussão, para qualquer outro encontro que venha a ser promovido. Muito obrigada. Fernanda. Duas coisas. Primeiro ponto, se você é do governo federal, o DGE, o Departamento de Governo Eletrônico, via SISP, que é o Sistema Integrado de Tecnologia e Informação do Governo Federal, a gente tem 10 consultores capacitados em acessibilidade. Então, vocês entram em contato conosco e peçam uma avaliação do site. É via c3s. É c3s.sisp.gov.br E aí, vocês peçam uma avaliação do site de vocês e a gente faz um levantamento dos problemas de acessibilidade. E a equipe está muito boa mesmo agora. E depois a gente pode ajudar, inclusive, na implementação da acessibilidade no site, tornar o site mais acessível. A gente já tem trabalhado com o INEP, com vários outros órgãos. O INEP é agora que a gente vem trabalhando direto, desde o Exame Nacional de Cursos. E, por último, se você está tendo algum problema, qualquer cidadão, sociedade, qualquer pessoa, se você está tendo algum problema de acessibilidade, algum órgão, não encontrou alguma informação, está com problema, entra no site. Agora, com a lei de acesso à informação, tem o SIC eletrônico. Você entra em acesso à informação, tudo junto, .gov.br, e avisa. Avisa o órgão que, às vezes, ele não tem noção que o site não está acessível, não tem noção que o serviço não está funcionando, não está te atendendo. Então, você entra lá e diz, olha, serviço do governo tal, tentei usar e não consegui. E aí, vai ser tomado alguma... Já tem esse canal único, assim, não precisa ficar procurando, para você fazer a sua queixa, ou dar uma recomendação, ou até agradecer, se estiver funcionando. Ok, Fernanda. Bem, o Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre acessibilidade na internet. Agradecemos a presença dos nossos convidados, a Fernanda Lobato, Coordenadora-Geral de Prestação de Serviços por Meios Eletrônicos, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a Liliane Vieira Moraes, é analista em Ciência e Tecnologia pelo CNPq. Nós agradecemos também a sua audiência. Você pode rever este programa no YouTube, no www.youtube.com.br, e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo Twitter, no www.twitter.com.br, e pelo nosso Facebook, www.facebook.com.br, a sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões, a gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri